A música fala basicamente de um sonho, que é estar com alguém, que é querer estar muito com alguém, desejar-se muito com alguém, e estar de vez em quando, e quando a pessoa se vai embora, eu sinto que nem consigo respirar, ou sentia que nem conseguia respirar. A música acaba por ser uma união de emoções, e não uma só emoção, não é só um sentimento, é uma união de sentimentos diferentes e variados, que a mim fazem-me viajar para sítios diferentes cada vez que a canto.